para começar essa receitinha em um liquidificador nós vamos colocar uma caixinha de creme de leite depois uma lata de leite condensado e vou dissolver a gelatina em água que já estava fervendo lembrando que os ingredientes ficam aqui na descrição do vídeo aí é só dissolver a gelatina e colocar no liquidificador depois eu vou levar para bater mais ou menos por uns dois a três minutos até ficar homogêneo bem bem rosinha assim e aí vou colocar em um refratário de vidro espalha bem se você quiser colocar morango junto fica super gostoso e vou levar na geladeira por no mínimo três a quatro horas e aí fica assim então se você gostou deixe seu gostei comenta aqui embaixo outras receitinhas para trazer para vocês tá bom um super beijo e fiquem com deus até a próxima tchau